O pronto papai tá bonitão, nós estamos naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje, o papai tá chique Pagou pagar kombon, pra te levar pra suite Vou bancar teus verdim, pra te levar pra suite Vou pagar kombon, pra te levar pra suite Hoje é socadão, na tua tcheka naquele pique Vou pagar copão pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o combão pra te levar pra suíte Vou te dar o verdinho pra te levar na suíte, tá? Vou te dar o verdinho pra te levar pra suíte Vou botar na tua pepeca gostosinho naquele pique, tá? Vou pagar o combão pra te levar pra suíte Esse é o DJ Bill, baralho só lançar brava Mas é a encontro de MC, sucesso com a mulherada O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou paga o combão pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho pra te levar pra suíte Vou pagar o combão pra te levar pra suíte Hoje é socadão na tua tcheca naquele pique Vou pagar copão pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o combão pra te levar pra suíte Vou te dar o verdinho pra te levar pra suíte, tá? Vou te dar o verdinho pra te levar pra suíte Vou botar na tua pepeca gostosinho naquele pique, tá? Vou pagar o combão pra te levar pra suíte Esse é o DJ Bill, baralho só lançar brava Mas é a encontro de MC Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Tu cê suca mulherada Tu cê suca mulherada